Esse animal enorme sobrevive comendo formigas. O tamanduá é um mamífero reconhecível por seu focinho longo e língua longa e pegajosa, sendo a maior das quatro espécies a do tamanduá bandeira, que pode atingir cerca de dois metros de comprimento. E esse animal enorme tem uma dieta que consiste basicamente de insetos como formigas e cupins, que eles capturam de formigueiros e cupinzeiros usando suas línguas após escavar com suas garras dianteiras. Eles não possuem dentes e a visão deles não é muito avançada, porém eles podem contar com um olfato eficiente. E para se sustentar, eles consomem aproximadamente 30 mil desses insetos por dia.